A FESTA É NOSSA PÉLULA NEGRA Ó Deus, solta as rainhas, a festa é nossa, a cor que dá A hora é ressarmo, pelo a negra chegou, o show vai começar Eu sonhei, sonhei com o reino de encanto e fascinação E naveguei nas águas do mar feito proteção Trai e manjar, me abençoar, dei a volta ao mundo, majestade se reinar Nas cartas do tarô, joguei meu futuro, minha sorte no amor Na fila Madalena em quem cheguei, olha a alegria no ar Eu amei, 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 ver essa mulata a sambar Com minhas rainhas desfilar e a bateria toda Cantei a mais linda de tantas canções O conforto e todas as tradições são soberanas a encantar Lá, 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 no xadrez elementar Nas trevas é de arrepiar Na colmeia de abelhas Como sempre a lidera Fadas e flores, que lindo Potência, paixão mundial Nessa noite de luar Carmen Miranda, eterna estrela a brilhar Ó Deus, ó Deus Salve as rainhas A festa é nossa, vou brindar A hora é ressarmo, pelo a negra chegou O show vai começar Vamos lá, vamos lá Ó Deus Salve as rainhas A festa é nossa, vou brindar A hora é ressarmo, pelo a negra chegou O show vai começar Eu sonhei Sonhei Com um reino de encanto e fascinação E naveguei Nas águas do mar pedi proteção Pra Iemanjá Me abençoar Dei a volta ao mundo Majestade se reinar Nas cartas do tarô Joguei meu futuro Minha sorte, meu amor Amor, manguei Na rua da Madalena Enfim cheguei Olha a alegria no ar Eu amei Eu amei Amei Fereço ao mar Canta Canta Vila Madalena Com minhas rainhas Desse mar E a bateria Bora Parabéns, rapaziada na bateria Cantei Alô, harmonia Alô, barracão Meu mestre sábado Minha sorte, nossa bandeira Não souberana Nas aé Canta Alalaiá Com xadrez Elementar Nas trevas É de arrepiar É de arrepiar Na colmeia de abelhas Como sempre a liderar Vadas e flores Que lindo Voltece a paixão mundial Nessa noite de luar Amor, velha Guarnei Miranda Eterna Estrela A brilhar Ó Deus Ó Deus Salve as rainhas A festa é nossa Vou gritar Olha esse amor É lula negra Chegou O show vai começar Ó Deus Salve as rainhas A festa é nossa Vou gritar Força pelo A lua negra É lua negra Chegou O show vai começar Sensibilidade